Uma receita de tortas de liquidificador com calabresa e mussarela? Não podia dar errado, né? Confere como é que ficou, que é muito simples de fazer e eu garanto que você vai gostar. Olá, meu nome é Tadeu. Piloto de avião e amante de adrenalina, sempre me dediquei aos esportes e aventuras. Meio cansadão de quem ama em hoje por aí, resolvi tomar uma atitude. Esse é o nosso canal e essa é a nossa cozinha. Mais um dia de gravação com a minha irmã, Daniela Schum, que seja bem-vinda novamente, Dani. Obrigada! Tudo bem? Joia! Ótimo! Ah, que devo esse prazer. Ah, vim fazer uma torta de calabresa, torta liquidificador, receita fácil. Então, uma receita de torta de liquidificador com calabresa e queijo. Acho que vai ser coisa boa por aí. O que a gente vai precisar pra essa torta, Dani? Muito fácil. 3 ovos, 1 xícara de maisena, 1 xícara de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, 2 xícaras de leite, 1 xícara de óleo, sal a gosto e 1 colher de sopa de pó ronhal. O recheio, a gente vai fazer a calabresa, então é uma calabresa ralada e o queijo, aqui no caso eu usei o queijo mussarela, tá? Então, umas 200 gramas, aí é a gosto, né? Bastante queijo, pode pôr bastante, que queijo não tem erro. Quando você quiser, você pode fazer. E primeiro passo, então, creio que seja no liquidificador. Não, vamos começar pela calabresa pra gente dar uma rígida tostada nela. Então, vai calabresa com a cebola, imagino. Isso, a gente vai colocar na frigideira rapidinho. E a calabresa é ralada porque me deu vontade, mas se você quiser fazer faixas redondinhas, meia lua, fica tudo a seu critério. Ok. Depois que durou aqui, pode desligar então, Dani? Desliga, pode deixar esfriando aí um pouquinho, sem problemas. Desliga, deixa lá. Isso. Aí agora a gente vai bater tudo no liquidificador, tá? Agora sim, chegou a parte. De usar o nosso novo liquidificador. De usar o nosso novo liquidificador. Iradaço. Parceria com a Emporio Presente. Entra lá no site deles depois, que vai estar aqui na nossa descrição. Você vai achar esse produto da Bialet e vários outros. Pode comprar, que vai chegar aí na sua casa. E com o nosso descontinho especial, que a gente tem de 10% que eles deram. Então, você vai colocar o código promocional que vai ter aqui embaixo. E você vai poder comprar o que você quiser com um descontinho legal, que vai chegar aí na sua casa. Então, o que a gente vai colocar aqui dentro do liquidificador, Dani? Tudo menos a moçarela. Tudo menos a moçarela. Na ordem que eu quiser? Na ordem que você quiser. Eu quero primeiro o ovo, então. Enquanto a gente está adicionando os produtos aqui no liquidificador... Produtos? Não é verdade, não. São produtos. Enquanto a gente está adicionando os ingredientes... Isso vai pro ar, diretor. Não vai! Vai pro ar. Enquanto a gente está aqui adicionando os ingredientes, não se esquece de se inscrever no nosso canal, de dar um like se você gostou da receita. Ficou com alguma dúvida, põe um comentário ali pra gente, manda uma pergunta, um elogio, qualquer interação. E não esquece também de ativar o sininho, tá? Toda semana quando a gente postar, vai, isso vai pro canal também. Agora o sal. O sal é a gosto, mas eu não colocaria muito, porque o parmesão já é saudado, tá? E tem a calabresa também. Isso, e tem a calabresa. Então só pra dar uma equilibrada. E uma colher de sopa de fermento em pó, usando um dos artigos que você encontra lá na Emporio Presentes também, que é esse medidor aqui. Então colocou bonitinho, passa o dedo e tá lá. Você vai precisar de uma colher só na sua cozinha e vai fazer tudo. Tá bonito. Só até misturar os ingredientes. Você viu que não tem nada empelotado, tá tudo misturadinho, então ele tá perfeito. Aí o que a gente faz? Pega um refratário untado com manteiga e farinha, tá? A gente já deixou preparado. Eu tenho uma forma, não tenho uma parada dessa de vidro. Pode ser. Unta também? Só untar farinha, óleo, manteiga, o que você preferir. Beleza, ora. E vamos jogar metade da massa. A gente despeja aqui. Enquanto isso, que a gente tá fazendo, pessoal, o forno já tá lá dentro pré-aquecido 180 graus, tá? Metade, mais ou menos? Isso, metade, perfeito. Perfeito, perfeito. E agora a calabresa. Então tá lá. Pode espalhar. Espalhar tudo, isso. Cheirinho gostoso. E você pode inventar outros recheios também, tá? Ah, eu não como carne? Faz uma de três queijos. Ah, eu não gosto de calabresa. O processo, se for fazer com outro recheio, é o mesmo. É o mesmo. Tá. A massa é o mesmo. Eu nunca fiz, mas todo cada um tem o seu gosto. Pode. O poço. Não. O poço é fruta, não dá. Frango fica uma delícia, palmito. Frango deve ficar gostoso mesmo. Peito de peito e queijo. Só jogar por cima, já tô fazendo. Ah, não, não, falta a mozzarela. Ah, ó você comendo boa, daí. Ó você. Tô com pressa, eu quero comer. Tô vendo. Presunto e queijo fica uma delícia. Cara, isso aqui vai ficar bem gostoso, viu? Eu tô sentindo. Pimenta do reino. As meninas vão comer com pimenta ali depois e não dão pra ninguém. Não gostou de pimenta do reino, quer pôr algum outro tempero, uma salsinha, cebolinha pra ficar um coloridinho bonito? Manda bem, pode colocar também. Pimenta calabresa aqui também deve ficar bem gostoso. Fica bom também. Eu preciso cobrir tudo, daí? Aham. Aham. E se eu tiver colocado mais massa antes? Vai devagarinho, com calma, vai espalhando. Vamos finalizar com o verdinho? Ah, o verdinho. Dá aquele toque? E, ó, mais um produto que a gente ganhou da Emporio Presente. Uma tesoura pra cortar temperos. No caso, a gente tá usando alecrim, tá? Eu corto com o cabo, com tudo? Tudo. Alecrim pode ajudar. Cara, essa tesoura é muito legal. Muito legal. Acabou o perrengue de ficar cortando na tabuinha, sabe? Pô, cara, você faz isso aqui rapidinho. Ih, mas e quem não gosta de alecrim? Eu vou fazer metade sem, então. Tá alecrimzada. E agora? Forno, 180 graus. 180 graus, quantos minutos? Uns 35, 40 minutos. Uns 35 a 40. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Então, Leomor, depois de 40 minutos no forno, só tirar e mandar ver. Ser feliz. Eu quero sozinha, hein? Pedação, hein? Que fome. Nossa, o queijinho, cara. E esse douradinho do queijo vai ficar muito bonito. Pra um lanchinho da noite, hein? A lente tá muito quente, tá muito boa também. Tá até difícil sentir o sabor, mas tá muito gostosa. E, ó, não sei se vai dar pra ver daí. Mas olha isso aqui, ó. Esse queijinho não tem como. É espetacular. Ué? Valeu. Nuts. Espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Obrigado.